O corte de verbas do governo federal para o Instituto de Pesquisa em Energia Nuclear, órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, poderá prejudicar pacientes com câncer em Santa Catarina. O alerta foi feito em plenário pelo deputado Neody Sareta, presidente da Comissão de Saúde do Parlamento. Infelizmente, o corte de recursos do IPEM, que é o Instituto de Pesquisa em Energia Nuclear, já está refletindo em Santa Catarina. Isso é reconhecido, inclusive, pela própria Secretaria de Estado de Saúde, que publicou nota dizendo que, a partir do dia 27, já o Instituto de Cardiologia de Santa Catarina não terá disponíveis insumos radioativos para poder desempenhar as funções, tanto na questão de diagnóstico como as cintilografias e outros, que é o caso do tratamento. Atualmente, o Instituto de Pesquisa em Energia Nuclear é o único produtor nacional de insumos radioativos. Ele é responsável pelo fornecimento para todo o Brasil de 25 tipos de substâncias utilizadas em sessões de radioterapia e para exames de diagnóstico por imagem. Segundo Sareta, em 2021, as verbas do governo federal para o IPEM foram cortadas em 46%, prejudicando a produção dos insumos. Fiz duas proposições, uma em relação ao corte, manifestando a contrariedade, e a outra, principalmente, mais importante, que é a questão de um pedido ao Ministério da Fazenda que faça uma suplementação de forma urgente e urgentíssima. Não adianta deixar de simplesmente dizer que tem um projeto de lei tramitando, é preciso movimentar os mecanismos disponíveis para fazer esse recurso chegar de forma imediata, porque, infelizmente, como eu disse, isso já se reflete no Brasil inteiro e aqui em Santa Catarina também, conforme, inclusive, o reconhecimento da própria Secretaria de Estado da Saúde.